Sei que cê me ligou ontem, tinha nada pra fazer Já não sei o que é que houve, que hoje cê não quer me ver Lembro de uma lente ouve, vários copos de aqui e anei Mas não lembro do restante, é que eu só lembro de você Perguntei o que que cê ouve, disse que é do pagodinho Rap ou funk curte a noite, é que ela quer se divertir Então se quiser nós vamos voar pra longe, é vendo que meu tempo se esconde Se não ficava até mais ontem, cê me ligou, tava longe É que ela passa, gata, me sorriso de farsa, com a mão na taça, sabe que destaca É o TikTok que ela diz que taca, foda-se que é loucura de uma drogada É o TikTok tipo tempo para, todo mundo para pra te ver passar Vem comigo que ela quer o motivo pra fugir comigo, eu te faço lembrar Ainda cê vem deixar louco, tu tem falta nesse jogo Taino jogando tudo de novo, no calor do nosso corpo Lá em toa pé de um bolo, o outro, mata como fogo embaixo do less É aquela que eu sei de meter o louco, mas preferem mesmo quando tamo as ações Se quer saber de mim era como nós trovávamos Pela madrugada enquanto eles dormem Cê caiu na pilha, esses caras só falam Mas nem ligou pra nada que eu sei que é viagem Porque eu sei que cê me ligou ontem Tinha nada pra fazer porque eu já não sei o que é que houve Que hoje cê não quer me ver Porque eu só lembro de uma além de ouvir Mas não lembro do restante, é que eu só lembro de você Perguntei o que cê ouve, disse que é do Pagodin Foi meu funk, curte a noite Que ela quer se divertir, então se quiser Nós vamos voar pra longe Pena que meu tempo se esconde Se não ficava até mais ontem Se me ligou, tava longe Pena que meu tempo se esconde Eu vou pôr pra longe E meu tempo se esconde Quando você feriu, sé que é do Pagodin É do Pagodin O que eu faço, eu abraço Eu vou pôr pra longe Eu vou pôr para longe Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Amém.